Bom pessoal, hoje vamos fazer um experimento que é o chamado relógio de iodo. Esse experimento é muito acessível e todo mundo pode fazer em casa. Os materiais a gente pode encontrar tanto em um supermercado quanto em uma farmácia. Os materiais que a gente vai utilizar para fazer o relógio de iodo é o amido de milho. Vamos utilizar peróxido de hidrogênio, uma solução de peróxido de hidrogênio. No meu caso é a 30%, mas vocês podem encontrar em uma farmácia essa solução como água oxigenada a 10% ou até 20%. Temos também tintura de iodo, que vocês encontram na farmácia, e vitamina C. Então, vamos lá, você também vai utilizar copos, eu estou utilizando beckers. E vamos lá fazer esse experimento. Então, nesse experimento, eu já vou colocar logo a vitamina C para reagir aqui, para ela dissolver nessa água. E aí o que acontece? Essa reação, para fazer essa reação, a gente vai ter que pegar um pouco de amido de milho. Você pega bem pouco mesmo. Meia colherzinha. Joga em água. E mais ou menos meio litro de água, e você tenta dissolver. Na verdade, isso aqui não forma uma solução, isso é uma mistura. Ok? Então, você fez isso. Beleza. Agora aqui, em mais ou menos 40 ml de água, você vai colocar um pouco da sua tintura de iodo. Então, vou colocar só mais um pouquinho. Tudo bem. Pronto. Temos aqui, né? Uma solução de titrilo de iodo. Então, essa reação consiste em quê? Na realidade, essa reação, ela consiste nisso aqui, ó. É na reação do amido, né? Está aqui, né? O amido no amido de milho, né? Só que o amido, ele tem duas cadeias diferentes, né? Ele é formado da amilose e da amilopectina. A amilose, ele é de cadeia normal. Então, ele acaba fazendo, né? Ele se enrola, tá? Ele forma uma espiral. Então, na realidade, isso aqui é uma reação da amilose, né? Não da amilopectina, né? Mas da amilose com o iodo, que contém aqui na tintura de iodo. Então, ele forma um complexo, que eu vou mostrar agora. Então, veja o que acontece agora, quando eu colocar o iodo, ó. Então, ele forma esse complexo de cor meio azulada, escura, tá? E o que é que vai consistir nessa reação? Aqui agora, né? Do relógio de iodo. O relógio de iodo, ele vai tentar atrasar essa reação. É por isso que é chamado relógio de iodo, tá? Como é que se atrasa essa reação? Bom, eu vou colocar uma substância que vai transformar esse iodo em iodeto, que é transparente, tá? E esse composto é a vitamina C. Então, a vitamina C vai fazer com que o iodo vire iodeto. E aí, não vai deixar reagir com o amido. Aí, o iodeto, depois, ele vai ter que ser transformado em iodo, né? Que é o I2. Pra isso, eu vou colocar a água oxigenada. E aí, vai ficar nessa. A vitamina C transforma o iodo em iodeto. E a água oxigenada transforma o iodeto em iodo, né? De acordo com as equações que eu vou mostrar aqui, né? Então, o que acontece? É que ele vai ficar sempre nessa, transformando iodo em iodeto, né? Que é a vitamina C que faz isso. E aí, ela vai formar outros compostos químicos, né? Mais o iodo. E aí, agora, o iodeto vai ser transformado em iodo pelo peróxido de hidrogênio, né? Então, a reação de oxirredução. E aí, o que acontece aqui? Esse ciclo, fica-se tendo esse ciclo até que toda a vitamina C seja gasta. Então, nessa reação, é importante você fazê-la, né? Você vai ter várias quantidades que você pode fazer. Você pode até ir fazendo em quantidades diferentes, que você vai ter tempos de reação diferentes, né? E aí, o que acontece é o seguinte. Que, na realidade, isso aqui vai acontecer até que toda a vitamina C acabe. Então, você tem que ter uma quantidade de vitamina C menor. Isso que é o importante dessa reação. Pronto, pessoal. Então, agora, vamos fazer essa reação relógio, tá? O importante é que você, na hora de preparar soluções, perceba que vocês têm que colocar pouca vitamina C. Senão, vai demorar demais, tá? Então, aqui, né? Eu vou preparar uma solução. Vocês podem chamar de A ou B. Eu vou chamar de solução A, tá? Então, eu vou colocar um pouco aqui, né? Mais ou menos uns 10 ml de vitamina C. Vou colocar mais um pouquinho só. Então, a velocidade vai depender disso aqui, da vitamina C. Aí, agora, eu vou colocar um pouco de iodo. O iodo. A solução de iodo, você pode colocar uma quantidade, né? Só que ele tem que ficar transparente, tá? Ó, ficou. Porque aqui, ele já reage com o iodo, né? A vitamina C reage com o iodo e forma o iodeto. Tá? Então, o segredo também está nessa quantidade aqui. Tudo bem. Na segunda, né? Na solução B, a gente vai colocar um pouco de solução aqui. De solução não, na verdade. Dessa mistura de amido, né? Vocês podem colocar mais ou menos uns 50 ml, tá? Ou 60. E aí, agora, você vai colocar peróxido de hidrogênio, né? Ou água oxigenada. Então, cada uma dessas que eu estou colocando, equivale a mais ou menos 2, 2,5 ml, né? Então, esse tem que estar em excesso. Se ele não tiver em excesso, não há reação, tá? Porque ele que vai converter o iodeto em iodo de volta. Na hora de ter a reação. Então, quando a vitamina C acabar, né? Aí, vai ter reação dos dois, porque vai ter iodo na reação. E se você colocar muita vitamina C, vai ter iodeto, tá? Então, vamos lá misturar. Eu não sei em que tempo vai dar isso aqui, né? A gente mistura, ó. E aí, é só esperar. Então, é uma reação relógio, né? Aqui, a reação está acontecendo, formando iodeto em iodo, iodo em iodeto. Olha lá. Mudou a coloração, tá? E ela vai ficar ainda mais escura, né? Porque eu estava começando a misturar. Então, pessoal. Vocês podem sempre ver o tempo que essa reação ocorre com a quantidade de vitamina C, tá? É isso que vai determinar, né? O tempo dessa reação relógio. Então, se vocês gostaram desse vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal e ative também o sininho para receber as notificações. Então, deixe lá embaixo nos comentários se você quer outra reação dessa aqui, né? Para vocês fazerem em casa. E também, eu vou começar a fazer reações de física, né? Eu vou mostrar a vocês como é que faz equipamentos incríveis aqui no canal também. Depois, vou também fazer reações de biologia. É o intuito desse canal agora. É sempre fazer experimentos. Não interessa qual seja a área, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí